Saudações Terráqueos, eu sou Wesley Andrade e você está no canal É Tese ETC. Não esqueça o seu like, dê agora ou vai acabar esquecendo. O vídeo a seguir foi gravado em 8 de outubro de 2019, num final de tarde em Dampsey Town, Pensilvânia, Estados Unidos. Trata-se de uma localidade rural localizada no noroeste da Pensilvânia. Lá, um morador gravou um estranho objeto branco, alongado e sem asas, em ascensão no céu. Confira o relato da testemunha. Abre aspas. Era começo de noite em 8 de outubro de 2019, sem uma nuvem no céu. Eu estava ajudando meu sogro com um projeto de construção de uma casa, a alguns quilômetros da nossa pequena cidade. Foi quando vi um objeto em forma de charuto navegando pelo céu. Tirei um vídeo rápido com o meu iPhone e tentei ampliar quando o filmei. Eu não assisti ou pensei no vídeo até mais tarde naquele dia, mas depois descobri que, quando ampliada, a forma do objeto mudou na marca de 6 segundos. Ele também muda de direção e depois volta ao seu curso. Fecha aspas. Confira áudio e vídeo originais. E aí A rescuee... Aние jas ouro e 8 de outubro de 2013, são até mais... ... Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti